Esse vídeo tem como objetivo instruir os investidores e não é uma recomendação dos ativos demonstrados aqui. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Alex. Eu sempre costumo abrir o calendário aqui do meu PC para mostrar a hora e a data. Então eu realizei esse vídeo no dia 4 de agosto de 2020. Se você gosta de assuntos assim, de renda variável, de ações, escreva no canal. Então está aqui, coloquei essa capa aqui, BRSR6. Caindo aí, bolsa caindo, quase 99 mil pontos, conforme vocês podem observar aqui. E eu costumo fazer isso, eu vejo essas coisas loucas aí do mercado. E deixo um dinheiro lá na corretora. E hoje estou aproveitando essa queda dessa ação. Estou alterando a ordem. Trabalho com a corretora Clear. É uma corretora que tem gente que odeia, tem gente que adora. Tem que reclamar não. Estou mostrando aqui para vocês um vídeo bem curtinho, né? Acabou executando as 100 ações a 13,79. A gente tem que ter um pouco de paciência, não é verdade, pessoal? Para estar pegando o preço mais barato. E olha só que interessante. Isso aqui é o histórico, né? O histórico da ação. E esses dias ela bateu 15 reais, né? Olha que coisa louca. 30, né? 30 de julho. E o mercado é assim, pessoal. O mercado, ele sobe de escada e desce de elevador, conforme vocês podem observar nessa foto aqui. E você pode me perguntar. Ah, amanhã essa ação pode cair. Pode cair um pouco mais. Porém, é melhor comprar uma ação já quase aí no fundo do poço, do que pagar esses valores aqui. Porque eu tenho usado essa técnica e tem funcionado. Eu fico observando os preços das ações, né? Fico lá na cola dela, deixo o dinheiro na corretora, lá parado. E quando ela dá uma corrigida, eu vou lá e... Pum! Tento comprar, né? No menor preço do dia, etc. Essa técnica aí tem funcionado, tem dado certo para mim. Estou passando para vocês aí, que vocês talvez estejam começando agora na renda variável. O mercado é muito louco, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Deixem like, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.